Traz o mod da Jenny Moleque, se minha namorada me ver jogando isso Ela simplesmente vai me matar E a culpa vai ser de vocês, hein? Nunca nem vi Jenny, tá em casa? Sabe, desgraça! Alô? Alguém? Tá, eu acho que a gente tem que pegar o spawn aqui da Jenny, né, mano? Fechar a porta aqui, né, mano? É, vai saber... Mano, o que é isso aqui atrás? Gente... Calma, deixa eu ver como funciona esse negócio Gen... Gente? Que diabo é aí? Chega! Você que é a Jenny? Eu sou o Jô Soares Tá aí, a Jenny, vocês não queriam ver a Jenny? Beleza, agora eu vou embora Então tchau, até mais Ah, tá É o seguinte É muito errado isso Mas basicamente a gente tem que dar dinheiro pra Jenny Pra Jenny fazer algumas coisas pra gente Sabia, não? Vou pegar um diamante aqui E esmeralda Jenny gosta de esmeralda também Eu também Olha como ela vem Eu gosto assim Muito cheia, mano Ó como vem Interesseira, né, rapaziada? Olha, ela vem aqui É... Que isso, Jenny? Eu tenho namorada, hein? Gente... 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 Que situação desagradável Meu Deus A Jenny tá com vergonha, mano É que ela derrubou o celular dela Ela tava procurando aqui pelo chão, tá ligado? Claro O que tá acontecendo? Ai, meu Deus Minha namorada, véi Eu vou te matar Corre! Eu não acredito nisso Eu vou explodir a casa dessa vaca Nesse... Mas... E aí... Eu vou te matar